A história da genética começa a ser contada muito antes do que a gente imagina. O pai da genética, quem conhecemos por Mendel, na verdade não é precursor da ciência que nós estudamos hoje. Os primeiros relatos e estudos genéticos datam 15 mil anos antes de Cristo, com os povos que utilizam o que hoje reconhecemos por seleção artificial para promover a criação de espécies de animais e plantas mais existentes. Muitos anos depois, 400 anos antes de Cristo, no século 5 antes de Cristo, Hipócrates desenvolveu a primeira teoria para a hereditariedade, propondo que diversas partes do nosso corpo produzem gêmeas, que são armazenadas no sêmen para serem transmitidas e darem origem ao novo indivíduo que carrega essas características. Essa teoria foi denominada pangênese e ficou conhecida como a primeira teoria da hereditariedade. Tais ideias faziam oposições aos estudos de Aristóteles, autor da teoria da hipigênese. Segundo ele, o sêmio é um refinamento do sangue do homem e transmite características físicas e comportamentais. A mulher, neste caso, seria apenas matéria para a concepção. Milhares de anos depois, Charles Darwin, no século XIX, propôs que a genética e, consequentemente, a hereditariedade estão relacionadas à evolução dos seres. Defensor e articulador da pangênese, proposta inicialmente por Hipócrates, lançou sua obra, A Origem das Espécies, onde podemos observar os estudos da herança genética com base na teoria da seleção natural, ou seja, as modificações benéficas para os seres em um determinado ambiente, principalmente relacionadas com a sua sobrevivência e dominância, são mantidas e repassadas para a prole. A influência das teorias de Darwin levou à crença de que todos os seres vivos adquiriram as características de seus pais, mas isso não justificava o fato de dois genitores com fenótipos idênticos gerarem proles com fenótipos diferentes. Neste cenário, surgiu Gregor Mendel, que, durante 1843, utilizou ervilhas da espécie Pizun Sativun, uma planta de pequeno porte com rápido ciclo reprodutivo e com características analisáveis, como cor das flores e das ervilhas, para buscar entender como essas características se repassavam. Inicialmente, ele analisou as ervilhas verdes e amarelas cruzadas entre si para gerar descendentes puros, ou seja, com a autofecundação, geravam apenas um tipo de fenótipo, que foi chamado de geração parental. Depois, cruzou plantas puras verdes com plantas puras amarelas, o que gerou ervilhas híbridas, todas amarelas, chamadas de geração F1. Logo após, cruzou as ervilhas híbridas entre si, gerando descendentes amarelos e verdes, chamada de geração F2. Dessa forma, Mendel deduziu que o fator para as ervilhas verdes não havia desaparecido na primeira geração, apenas não tinha se manifestado na planta. Isso deu origem à primeira lei de Mendel, chamada de lei da segregação dos fatores e a lei da pureza dos gametas, onde determinava que para cada característica há um par de fatores, e estes fatores são hereditários, passam dos pais para os filhos. Mais tarde, Mendel começou a analisar duas características ao mesmo tempo. Ao observar o cruzamento de plantas amarelas e lisas com verdes e rugosas, ele percebeu que 100% dos descendentes eram amarelas e lisas. Então, ele realizou mais um cruzamento entre essas plantas híbridas, e notou que novos rearranjos para os fatores surgiram, em proporção de 9 amarelas lisas, 3 verdes lisas, 3 amarelas rugosas, 1 verde rugosa. Diante disso, Mendel propôs a lei da segregação independente dos fatores, ou 2ª lei de Mendel, em que ele afirmava que as diferenças de uma característica são herdadas independentemente de outras características. Suas teorias foram publicadas em 1866, entretanto sua importância foi subestimada durante mais de 30 anos. O trabalho de Mendel só passou a obter grande reconhecimento no meio científico a partir do início do século XX, tendo ele sido o percursor dos posteriores estudos de cientistas como Hugo de Vries, Kauer Eric Korens e Eric Chesmark. Ao revisarem a literatura antes de publicar seus próprios resultados, encontraram os artigos de Mendel explicando essas teorias em detalhes. Cada pesquisador anunciou as descobertas de Mendel e seu próprio trabalho como confirmação delas. Dez anos depois, as células e os cromossomos eram suficientemente compreendidos, fato que tornou possível que Thomas Hunt Morgan descobrisse a herança ligada ao sexo e a recombinação dos fatores relacionada com sua distância nos cromossomos. Morgan desenvolveu um extenso trabalho de pesquisa com a mosca do vinagre, a drosófila melanogaster. A teoria cromossômica da hereditariedade de Morgan é um marco na história da genética, pois permitiu explicar a hereditariedade de forma microscópica. Apesar de ser um modelo simples de hereditariedade, um gene e um caráter foi de fundamental importância para estudos futuros. Em 1915, Morgan, Stuart Vant, Miller e Bridget publicaram o Mecanismo Mendeliano de Hereditariedade. Por sua pesquisa fundacional em genética, Thomas Hunt Morgan recebeu, em 1933, o Prêmio Nobel de Medicina. Desde então, diversos avanços foram acontecendo e várias teorias em relação à herança genética foram surgindo. Os mecanismos de transmissão da informação genética ainda eram confusos. Watson e Crick foram fundamentais neste processo pelo fato de descobrirem a estrutura do DNA e o seu formato dupla hélice, em 1953. Rosalind Franklin também foi um nome essencial para a elucidação da estrutura do DNA através da foto 51, que proporcionou um direcionamento mais preciso nos estudos de Watson e Crick. No artigo publicado na revista Nature, com um pouco mais de uma página, intitulado Estrutura Molecular dos Ácidos Nucleicos, havia uma frase que anunciava todo um programa posterior de investigação genética. Abre aspas, observamos que o par específico que postulamos sugere um possível mecanismo de cópia para o material genético. Fecha aspas. No mesmo ano, eles registraram num outro artigo hipóteses sobre as consequências da descoberta pré-genética, mencionando que as mutações ocorridas nos genes eram devidas aos erros de pareamento entre as bases nitrogenadas. Tais considerações concedeu-lhes o Prêmio Nobel, em 1962. Este descobrimento continua a ser uma das descobertas mais expressivas da história da biologia, e mostra que Watson e Crick decifraram o que se poderia acertadamente chamar de um dos principais segredos da vida. Hoje, a genética caminha em passos largos. O DNA humano já foi sequenciado e é possível estudar desde mecanismos e ferramentas de edição genética, como a CRISPR-Cas9, para evitar o surgimento de mutações. A CRISPR pode um dia ser a cura para diversas doenças genéticas, mas, obviamente, a manipulação genética é um tema delicado do ponto de vista bioético, e que ainda exigirá muitos estudos. Bom, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Por aqui, nós encerramos enaltecendo a contribuição de todos os cientistas que tornaram possível que a gente falasse sobre isso hoje. A CRISPR-Cas9